A nossa reportagem acompanha o caso de um homicídio registrado na zona oeste da cidade de Caicó. A informação repassada na nossa reportagem é que a mulher foi encontrada morta no interior da residência. O local da ocorrência voa Presidente Castelo Branco, bairro Paulo VI. A informação repassada por policiais militares é que uma faca foi encontrada ao lado do corpo e que foram ouvidos disparos de arma de fogo, pelo menos aqui por vizinhos da residência. Somente uma perícia do ITEP vai informar a verdadeira causa mortes da vítima identificada como Gerinaldo Dantas, 51 anos. Ela é mais conhecida como Naldinha, de 51 anos, atleta bastante conhecida aqui na cidade de Caicó. Após a perícia técnica do ITEP, que está no local fazendo o trabalho, somente depois desse trabalho é que o corpo será encaminhado para devida necrópsia e posterior liberação para sepultamento. Infelizmente, registro de um homicídio, uma mulher foi vítima, noite de quinta-feira, por volta das 19h40. A nossa reportagem acompanha tudo, reportagem Cardoso Silva. A nossa reportagem acompanha tudo, reportagem Cardoso Silva.